E aí, galera, prontos pra dar um mergulho na piscina do BBB24? Segura essa maramba, que é edição deste ano, tá mais revirada que novela das nove. Primeiro, o esquema de votação tá tão diversificado quanto cardápio de restaurante chique. Tem o voto da torcida, que é aquele esquema clássico de votar até o dedo cair, e tem o voto único, que é tipo o voto de eleição mesmo. Só que sem fila e santinho no chão. Um voto por CPF, galera. Pra ninguém dizer que não avisamos. Agora segura essa. Tem um novo grupo na área, puxadinho. Será que vão ser os novatos surpreendentes da festa? Ou os favoritos secretos que a gente tanto ama torcer? Ainda é mistério, mas uma coisa é certa. A casa mais vigiada do Brasil tá mais lotada do que metrô em horário de pico. E pra quem curte um bom humor, o BBB 24 vem com um pacote completo de risadas. Luiz Miranda e Marcos Veras estão chegando com quadros próprios, prometendo mais diversão que grupo de WhatsApp em dia de meme novo. A decoração da casa. A decoração da casa. Inspirada em contos de fadas. Só espero que não tenha bruxa má. Ô sapo pra beijar. Né, gente? E o lindo é agora? Tá mais poderoso que chefe em dia de promoção. Com câmera exclusiva e tudo mais. Será que vem chumbo grosso por aí? Então é isso, pessoal. Fiquem ligados. Porque o BBB 24 promete mais reviravoltas que novela das oito. E mais surpresas que caixa de cereal. Não peca, porque eu também não vou perder. Da Top News. É BBB, Brasil. É BBB, Brasil. É BBB, Brasil.